e esses batimão gente que lindo lindo meu deus e baratinho né eu amo ter batimão em casa além de qualidade tem preço tem preço né renan qualidade qualidade sabe quantos pessoal apenas 10 reais puxa vida 10 reais pessoal 10 reais gente que linda mil se caprichou em nossa caprichou legal de verdade e tem mais né vamos lá não sei o nome de um detalhadinho lindo é muito bonito nem apenas 10 ea tem mais vamos lá e esse puxa só com a coisa mais linda do mundo meu deus meus seguidores sabem que eu fico babando nessas fofurice né todo bordadinho lindo sabia que eu uso em casa não coloca o saco eu deixo ele enfeitando minha parede porque é muito lindo gente tem gente que coloca saco uma e coloca se organizado ou não para o melhor que eu falo né churrasco é muito variedade olha que lindo meu deus do céu da galinha é muito perfeito é muito bonito ai que fofurice gente além de preço tem qualidade tem variedade olha e além de tudo tem isso o desconto pessoal você gastando 100 reais no dinheiro aqui na loja você vai ganhar 5% de desconto mas impossível você vir e gastar apenas 100 reais pessoal vocês vai adorar a loja a variedade a qualidade o atendimento também tá pessoal venha já conhecer a loja que não para só que não tem mais coisas ainda eu tô aqui gravando com a tamires e o renan e a gente tá falando do desconto tudo que vim da vlogueira do lar e tem pessoas escutando o que a gente está falando pro vídeo né e o que que aconteceu já pediram o desconto e já foi atendido prontamente porque escutaram aqui da vlogueira do lar ainda falaram a vlogueira do lar foi muito engraçado ai que lindo esses hein eu amei eu amei esse rosinha aqui tudo na minha casa tem rosa ele é muito barato esse também é 10 reais 10 reais uau que lindo lindo perfeito esse é o puxa saco bala né porque ele tem o desenho de uma uma balinha embrulhadinha né isso olha que ele parece uma balinha amarradinha que graça várias cores olha o tamanho dele deixa eu tirar um pra vocês verem a tamires já puxando o saco ali ai meu deus olha o tamanho deles lindas estampas lindas e ai quanto que tá é de cair é de cair gente uau meu deus do céu é qualidade né além de cair é qualidade é qualidade é qualidade é qualidade vamos lá gente é qualidade tamires fala ai quanto que tá custando esse puxa saco bala essa linha direita 5 5 reais 5 reais por apenas 5 reais você vai levar essa limpeza nossa além de bonito tem qualidade pessoal vai decorar sua cozinha vai deixar o ambiente mais bonito muito bonitinho vai organizar sua sacola vai não vai deixar aquela mão de sacola intocado nas gavetas ai o meu eu ponho botijão eu ponho nos cantinhos vai ficar muito bonitinho você já sabe briga comigo na hora da sair daqui que eu tenho que levar um puxa saco gente parabéns viu agora vamos para as coisas importantíssimas aqui são os panos de prato que é pacotes que tem né tem um pacote pacote com 12 com 12 né pacote com 12 tem os kits de cozinha também pessoal muita coisa muita validade vamos ver os tapetes também gente tá bem caprichado o vídeo da cozinha porque a gente não pode perder a oportunidade que vai ter vários vídeos da loja esse mês de março vai ser de tamires em chovais tá pra vocês com todos os detalhes é quarto cozinha banheiro e sala então o início tá sendo a cozinha então a gente não pode faltar com nada agora vai vir esses conjuntos né que fala jogo de cozinha com várias peças quantas peças que tem gente tem de 9 tem de 10 tem de 14 até de 14 peças olha que lindo gente eu vou mostrar aqui a foto do que vem aqui ó vem a cortina tem pra deixa eu ver a cortina aqui tá marcando né ó isso cortina de 2 metros e 1,35 olha lá dois prendedores de cortina uma capa de galão 20 litros uma capa de botijão padrão uma capa de liquidificador um puxa saco bala uma toalha de microondas uma toalha de fogão e um caminho de mesa de 1 metro e 35 centímetros de largura gente é isso mesmo ó esse aqui ó é um é o caminho de mesa 1 por 35 é largura 35 é olha aqui gente como que fica a coisa mais linda e o legal que tem várias estampas e tem jogos de vários preços também esse aqui ele é bordadinho assim ó todo detalhado esse aqui vem 10 peças tem assim que ele é liso detalhado também esse aqui ele vem 14 peças tem assim que ele é estampado com 9 peças também olha ai fica muito eu sempre uso esses conjuntinhos na minha cozinha viu variedade de cores olha aqui gente é muito muito quem compra no atacado cai bastante o preço gente e quem compra no varejo a partir de 100 reais já tem os 5% de desconto tá bom no dinheiro tá e aí gente bora lá falar o preço bora nos vamos lá esses aqui esse aqui ele é o todo bordado bordado todo detalhado com saco bainha ó esse vem os 10 peças é o de 10 peças esse ele sai 85 85 reais 85 reais ele é do jeitinho que tá na foto e fica lindo eu uso na minha casa esses conjuntos dá pra ver que ele é todo detalhado é fica muito lindo lindo mesmo esse é o de 14 peças esse é o de 14 peças é ele é mais simplesinho ó ele vem 14 peças mas ele é mais simples ele é mais simplesinho que aquele detalhado e é tão lindo né deixa eu mostrar aqui ó ó bordado também bordado gente esse de oxford aí gente ó puxa saco ó esse aqui sai as 14 peças sai 75 75 reais tem esse outro modelo aqui ó mais simples que ele não gosta de muito detalhe assim ó então eu falo mais simples mas fica a coisa mais linda também 9 peças ó 9 peças esse tá quanto 65 reais nossa só 65 gente esse também 65 65 assim uau você não gosta com muito olha que lindo meu deus que lindo é barato é barato muito lindo viu parabéns tem um monte gente isso você só encontra aqui na também eles em churais e bora lá que tem mais gente e agora a gente vai pro pacote que vem 12 panos de prato olha isso olha o tanto que chegou aqui na loja e sai igual água isso aqui ó diminui muito rápido muito rápido mesmo 100% algodão né grande isso mesmo grandão mesmo ó pintadinho vende muito né tamiris isso aqui toda hora tem que estar repondo toda hora né vende que nem água no deserto o pessoal gosta de comprar fazer o barradinho barradinho bordadinho o crochê né a menina que trabalha com nós ela faz barradinho nesse aí é fica lindo porque o desenho dele é bonito né aqui o pacote com 12 ele vem sortido tá gente não vem estampa igual vem as estampas é sortida o pacote com 12 sabe quantos que ele vai sair vai sair a 25 reais pessoal cada pano ele vai sair a 2,8 2,8 reais tá bom vem 12 panos 2,8 centavos 2,8 centavos 2,8 centavos 2,8 centavos eu vou falar tamiris enxovais tamiris gente eu amo gravar esses tapetes aqui na loja de vocês porque uma que é de qualidade outra que é muito barato e ele é conjunto pessoal fala aí pra mim conjunto de três peças tem uma passadeira e dois tapetes aqui esses aqui são os desenhados é abrir aí eles abrem mesmo gente isso que eu gosto ai que lindo a quantidade do bichinho muito fofo hein ai se eu não posso mostrar minhas unhas minha manicure tá voltando de viagem agora tem uma passadeira grande pessoal nossa olha a passadeira ó Renan é grandão uau hein e gente o legal que tem várias cores olha que linda essas que a gente ensina né lavar com sal não é pra sempre manter a cor a minha irmã já tem um há 3 anos não desbota e é vermelho dela hein trançadinho todo trabalhadinho muito lindo de algodão variedade de estampa ao você chegar aqui na loja ficar indeciso e levar bastante ai amei essa coruja 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 povo não imagino eu to aqui já pensando no preço o preço é de cair o preço é de cair de cair ai que lindo o preço aqui que lindo avião amei 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 você vai ganhar 5% de desconto no dinheiro pessoal vindo pelo canal da blogueira do lar não confunde as blogueiras não hein mas aqui ó meu coração é coração de mãe pode procurar no youtube que vai achar muita propaganda dessa loja abençoada viu e só vem pessoas abençoada gravar aqui eu sou dessas assim o sol nasce para todos brilha para todos brilha para todos brilha para todos brilha para todos e com certeza é quem gosta de desenhadinho olha tem muitos homens que são super caprichosos com a sua casa sabia olha que lindo esse Tem bastante cliente aqui. Uau. Tamir, eles têm mais cortina baratinha aqui. Tem a cortina de cozinha. Barato, 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 barato. Vamos lá. Olha. Deixa eu abrir um aqui pra vocês. E qual é a metragem deles? É duas partes, né? Isso. Ela é dois por um e meio. Aqui é só uma parte só, tá meu amigo? Uhum. Dois por um e meio. Grandona, né? Ó a qualidade dela. Tô vendo. Uma aguinha que bate, seca na mesma hora. Ou por... Sabia que eu lavava a minha cortina, torcia na máquina? Já punha lá pra secava sozinha. São duas partes que elas... Lá no lugar dela. Olha que linda. Fessões de lhoz, ó. Bastante. Tem, gente. Olha aqui. Olha esse, diferente. Esse vem até com receita. Muito legal. Bem customizado, né? Pra colocar em... Legal essas pessoas que gravam pro YouTube, né? Ter essas coisinhas diferentes. Tem bastante stampa, veredade. Ó. Tem bastante stampa. Tudo, tudo. Pra todos os gostos, né? E o que eu tô vendo ali, vou filmar. Olha aqui. R$25,00 apenas, gente. Ela é barata. Muito baratinha. Aí vai indo pras outras cortinas. Vamos lá. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Dois por em 40. 60% algodão e 40% poliéster. Muito barata. Linda. O mesmo, um pouquinho, 10 centímetros menorzinha. Essa é 10 centímetros menor? Isso. Eu achei que era maior. Essa aqui, ó. 60% algodão. Ah, 60% poliéster. Não, por esse. Não, mas é esse. Ele tá sendo 30 reais. Ok, ó. Tira a tempo. Ah! Gente, de 40 reais foi pra 30 reais. Aproveita, hein? Aproveita. Olha aqui. Ele trabalha aqui, Dilma. Ai, meu Deus. Olha que lindo. É um mais bonito que o outro. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Parabéns. Uau. Olha aqui. Marcia. Lindo. Amando. 30 reais, ó. Ó, de 40 por 30 reais. Aí vai ter esse aqui. Esse daí. Esse é diferente. Esse é a de... Essa aqui é a de 50% poliéster e 50% algodão. Essa daqui é a linhão, né? É de linhão, sim. Ah, linhão. Chique, gente. Ui, perdão, Fianna. Vou abrir só a beiradinha. Ó, só a beiradinha. Só pra vocês dão... Pra muitos danos, né? Poxa, é pra vida inteira. Nossa, meu Deus. Olha só a qualidade disso aqui. É lindo. É bonito demais. Eu já tô assim. Ó. Ai, meu apartamento. Olha só. Uma mais linda que a outra. Que lindo. Nossa, é de cair, viu, gente? Gente, é de cair. É de cair, tá? Também na promoção? Ou não? 45 reais. Meu Deus, entrou na promoção. Sim. De 50. Por 45 reais. No dinheiro, tá, gente? Falando que vem da vlogueira do lar, você vai lembrar que de 50 foi pra 45 reais. Fala que veio desse vídeo aqui, tá bom? É. Olha que legal. E fora que se você gastar de 100 reais pra cima, ainda vai ter mais 5% de desconto. Olha isso. E a variedade de coro é muita. É muita. Vamos lá. Agora mostrar o outro também, hein, pessoal? Aqui, sem corte, hein? É as de renda. Ai, eu amo de renda, gente. Olha lá, eles abrem mesmo. Sem dó. Aqui tem que mostrar a qualidade, né? Aí deve que tenha 3% e 3% e 3%. Dois por e meio. Ai, que lindo. Tem dois lados. Ó. E tem dois lados, tá, gente? Tem dois lados. Então, ó, ela vai usar assim, ó. Isso, com bandolzinha. Ah. Varão, tá? Ó, balanga aí, ó. Esse aí é pra varão de que tamanho? De dois metros. De dois, né? Isso. Vamos lá. Ó. Olha o detalhe, ó. Ai, galinha. Tem ela lisa, tem ela estampada, ó. Olha a renda dela. É lindo. Ai, eu acho que é a coisa mais linda, gente. Tem outras estampas também, hein? Eu falo assim que essas cortinas de renda tá em primeiro lugar em todas. Top, top. Em todas. Tem que desenho, tem sem desenho. Combina com toda a cozinha, né? Não, eu já tô até imaginando o preço. Liso, quem quiser é de cair, meu Deus. Esse tá quanto, Tamiris? Quando eu falo que é de cair, porque é de cair mesmo, ó. É de cair. Por apenas 30 reais você vai levar essa chiqueza pra sua casa. 30 reais só? 30, por apenas 30 reais. Meu Deus do céu. E eu sei que tem mais. É muita qualidade, ó. Ó, a vaquinha. É muito lindo. Gente, olha aqui. Fala a verdade, se não vale a pena assistir um vídeo desse. Porque pega todos os detalhes. E eu sei que você vai procurar aí no vídeo o que você mais tá querendo pra sua casa. E aí, eu sei que tem mais. Tem com ilhós também. Tem com ilhós. Essa aqui é com ilhós. É aquela... Ai, renda com ilhós. É isso. Uma cortina mais... Chique. Mais chique, gente. Aqui é para todos os bolsos, tá? É. É isso aí. Ó, eu vou abrir logo. O meu bolso, Tamires, é classe média. Classe média? É. Aqui nós atende tudo. O meu bolso é a classe média, mas hoje em dia a classe média é considerado rico, né? Então não é meu na classe média ainda não. Ai, que lindo! Top, top. Ai, meu Deus! Bem detalhado mesmo, ó. Bonito, ó. Pensa naquela coisa bonitinha. Ai, que coisa mais linda. É tudo chique, meu Deus. Meu Deus do céu. E para todos os gostos. É coisa chique mesmo, viu? Olha. Olha o detalhe dela, ó. Você vê os detalhes? Ai, meu Deus, tá muito lindo. É bonito, né? Hein, esse tá quanto? É de cair. Vou nem falar, vou deixar com o Renan falar, viu? Ai, Renan, fala aí. Esse aqui, pessoal, apenas 50 reais. Só isso? Só isso, né? Eu jurava que vocês iam falar uns 115, 110. Barato, barato. Aqui, pessoal, a gente ajuda a nossa população. Aí, ó. A linha de... Ah, viam. Que coisa mais linda. E lembrando... E tem várias cores, né? Tem o branco e o bege, né? O branco e o bege e tá chegando mais cor. Porque a gente posta vídeo, acaba rápido. Muito rápido. Então, acaba muito rápido. E devido ao feriado, que ela tá aqui no feriado, vai chegar mais reposição. Gente, eles vão tá aqui, viu? Aqui não fecha, não. Aqui o povo só descansa 3 horas por noite. Olha lá. Aqui lá também é cortina. É cortina de cozinha de Oxford. Esses aqui tá quanto? Esse aqui tá apenas por 50 reais. Ah, viam. Oxford, gente. Vem com idóis. Além de qualidade, tem preço. Ai, meu Deus. E a variedade de estampos é fora do normal. Gente, eu não prestava pra trabalhar todo dia num lugar desse meu salário. O pessoal que trabalha aqui deixa a metade com nós, viu? Eu já sei. Como que resiste? Chega toda semana. É todo dia coisa nova. Todo dia. Gente, vamos finalizar que a gente... Olha. Caprichou, hein? Esse vídeo tá top. Tá maravilhoso. É de cair. É de cair, gente. Ó. Ainda vou gravar mais três vídeos com essa turma aqui. Mas esse aqui foi o mais detalhado porque fazia, deixa eu ver, três meses que a gente não gravava. Três meses, né? Então, assim, chegou bastante coisa nova. A gente quis ficar mais pertinho de vocês. Agora, os próximos vídeos vai ser bem tchan, 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 tchan. Mostra tudo o que vocês querem, mas com mais agilidade. Hoje a gente quis brincar mais, a gente quis ficar mais pertinho. Ai que calor A Tamir está aqui E o Renan também Eles estão fazendo um monte de promoção Para você Abaixou Meus amor Fiquem com Deus Muito obrigado pelo carinho de vocês Pela paciência Nesse vídeo E assim Os próximos vídeos já sabem que eu vou pegar pesado com vocês Para nós fazer bem rapidinho E mostrar com todos os detalhes Tudo o que precisa para uma sala Para o quarto, para o banheiro Então assim gente Vai ser vídeo específico Só para o seu quarto, só para a sua sala E só para o seu banheiro Então vai ter parte 1, parte 2, parte 3 Um por semana aí no canal da vlogueira do lar Fiquem atentos Fiquem com Deus Manda beijo aí turma Beijo Bora com a palavra do Senhor Aqui a gente brinca Mas fala de Jesus também Porque é o nosso amor da nossa vida É o que nos abençoa todos os dias E bora com a palavra do Senhor Que é o mais importante Em nossas vidas Beijo Palavra do dia Nos tempos bons e nos tempos difíceis É Deus quem providencia o sustento Quando você tem trabalho Quando você tem trabalho Deus providencia o salário Quando você está desempregado Deus providencia a comida Quando você ainda está estudando Deus já está preparando o seu futuro Confia em Deus Confia em Deus E ele não vai falhar Qualquer que seja a sua situação Que palavra mais linda do mundo É só confiar no nosso Deus Que nada nos faltará Amém? Fiquem com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo você em Cristo Jesus